O que é o Caminho Neocatecumenal? É uma comunidade que vive nas paróquias, há várias pessoas na Arquidiocese de Belém, no mundo, mas também aqui na Arquidiocese de Belém, que vivem essa espiritualidade do Caminho Neocatecumenal e nós nunca tivemos a oportunidade de conhecer e de aprofundar a vida destas pessoas e do próprio Caminho Neocatecumenal. E hoje a gente está aqui recebendo nos estúdios um casal, um missionário, que vive toda esta espiritualidade, que conhece profundamente o Caminho Neocatecumenal, que é o Mauro Ferreira e a Angélica Ferreira, a quem a gente agradece nesta noite de estarem aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Mauro, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Agradecemos imensamente o convite, a oportunidade, esperamos que esse momento de diálogo seja também um momento para bem dizer adeus pela obra que ele faz em toda a igreja, também através do Caminho Neocatecumenal. Um meio também de poder fazer com que as pessoas possam conhecer esse carisma da igreja. Certo. Angélica, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada, Thelma. Nós agradecemos pelo seu convite. Certo. Primeira pergunta básica. O que é o Caminho Neocatecumenal? Até comecei a chamar do movimento, que às vezes a gente confunde o movimento, o caminho. Em que consiste o Caminho Neocatecumenal? Caminho, a própria palavra caminho, já dispõe um itinerário. Algo a ser percorrido. E Neocatecumenal vem do Catecumenato. Os primeiros cristãos, antes de serem batizados, percorriam um itinerário. É verdade. Que era chamado o Catecumenato. E só depois recebeu o batismo. Era duro. Sim. Era duro o caminho. Depois de ter comprovado já na sua vida a fé e alguns sinais já de vivência evangélica, aí sim recebiam o batismo. Ao longo dos séculos, o que aconteceu? Pela própria didática da igreja, aconteceu que o batismo passou a ser dado quando criança. E nos inícios do cristianismo, era natural que os pais, mesmo a criança já tendo recebido o batismo quando criança, fossem transmitindo a fé que eles tinham. Com o decorrer dos anos, essa passagem da fé ficou muito defasada. Ao ponto de, nos tempos atuais, quando uma criança vai receber a plenitude do batismo, já quando criança, ela recebe, claro, toda a graça do sacramento. Porém, ela não tem mais aquela retaguarda dos pais e padrinhos com uma fé autêntica. Então, o que o caminho neocatecumenal se propôs a fazer? Redescobrir o batismo. O Papa João Paulo II, numa audiência com os iniciadores do caminho, ele foi consultado sobre justamente esta situação. Porque o caminho neocatecumenal é um itinerário de fé pós-batismal, ele dizia. E o Papa dizia, olha, o importante é que se faça uma catequese para aprofundar o batismo. Se antes, como foi feito nos primeiros cristãos, ou depois do batismo, não importa. O importante é que possa-se viver esse momento de redescobrir o batismo. Então, o caminho neocatecumenal nas paróquias se dispõe a fazer essa experiência, de resgatar a vivência profunda do batismo, a graça que é viver. Como que iniciou o caminho, Angélica? Quem foi o fundador? Como é que foi um pouco a história deste caminho? O caminho iniciou com o espanhol Kiko Aguelo, na favela de Palomeiras Altas, em Madrid. Ele conhecia muito a espiritualidade de Charles de Foucault. E ele já participava do cursílio, da igreja, mas sentia um vazio muito grande. Ele era pintor de obras, pintor de telas, muito famoso na Espanha. Era classe média alta, tinha tudo, mas sentia-se vazio ainda dentro de si. E escutou que Jesus Cristo estava presente nos pobres. Então, ele resolveu fazer uma renúncia. Ele renunciou a tudo que ele tinha, os prêmios, o sucesso. E foi viver entre os pobres na favela de Palomeiras Altas, em Madrid. E lá ele começou a descobrir a Cristo, entre os pobres, entre aqueles que eram abandonados, rejeitados. Porque ele começou a fazer a experiência da palavra no meio da favela, da palavra de Deus. Então, ele abria a palavra de Deus e perguntava aos pobres o que aquela palavra falava na vida de cada um. E os pobres, como não tinham do que se defender, porque todos ali sabiam quem era a prostituta, quem era aquele que não trabalhava, eles falavam com sinceridade da palavra, na sua vida. E aí foi que foi um bispo, porque houve um problema social dentro da favela. Um bispo foi resolver esse problema social e encontrou o Kiko entre os pobres, numa experiência de comunidade, que é essa experiência de comunidade que ele não imaginava, que ali estariam os pobres, diante da palavra de Deus, colocando a sua vida, rezando, e surgindo frutos também daquilo ali. E foi que o bispo se interessou em fazer com que se trouxesse para dentro da igreja esta experiência. E essa experiência nasceu junto ao Conselho Vaticano II, na época em que o Conselho Vaticano II estava se iniciando. Então, em 1962, por aí. Isso. Então, aí esse bispo falou, olha, nós na igreja estamos vivendo essa experiência de querer fazer uma renovação teológica, litúrgica, e aquilo que nós estamos teoricamente elaborando, que a igreja está falando, vocês estão vivendo essa experiência nesta comunidade. E foi aí que se iniciou dentro da igreja esta comunidade do caminho. E a intuição do Kiko foi comunitária? Quer dizer, o caminho tem um aspecto comunitário? Primeiro, o Kiko, ele teve um profundo, um sentimento de uma crise existencial muito grande. Por isso, ele ouviu um dia a homilia do Papa João XXIII, dizendo que a renovação da igreja viria através dos pobres. Ouvindo isso, ele intuiu, como a Angélica falou, abdicou de tudo, a fama, o dinheiro que tinha. E se a igreja vai renovar através dos pobres, eu quero estar no meio dos pobres, junto com eles. Começou essa experiência que a Angélica falou. E junto com Kiko Arguello, como co-iniciador do caminho, existe uma outra também senhora, chamada Carmen Hernandes. Carmen Hernandes. Também espanhola, ela vinha de uma experiência de vivência no instituto religioso. E ela estava buscando alguns missionários, já preparados, para enviar para uma missão na Índia e também aqui na Bolívia. Ela ouviu falar dessa experiência que esse rapaz estava fazendo, porque já se tornou um pouco conhecido ali. Então, ela pensou, vou falar com ele, ele tem uma comunidade, e vou propor para eles, se querem partir comigo como missionários. A visão que ela tinha de comunidade, era pessoas preparadas, estudiosas. Quando ela abriu o barraco, porque eles moravam num barraco, abriu aquele barraco e viu aquelas pessoas, ela levou um susto. Ela disse, mas você chama isso de comunidade? Porque quem vive nas favelas são aqueles marginalizados da sociedade. Mas quando eles começaram a rezar, ela disse que ela sentiu até uma vergonha, porque eles rezavam com tal intensidade de vida, que ela ficou impressionada e começou a perguntar o que estava acontecendo. E ela tinha uma formação teológica, litúrgica, muito, muito grande, porque viveu muito tempo também em Israel. Então, começaram a conversar e ali o Espírito Santo se deu. Começou uma síntese querigmática, catequética, e Deus uniu os dois, são solteiros os dois, mas a viver esse espírito de comunidade. E o caminho neocatecomenal não foi uma ideia pré-concebida. Não sentaram os dois, vamos fazer isso. Não, a partir dessa vivência de comunidade, a luz da palavra, sobretudo, o que eles faziam com os pobres ali? Era, pegava a escritura, abriam a palavra e perguntavam para essas pessoas que estavam ali, que não eram pessoas que tinham uma vivência de igreja, nada. O que essa palavra fala para você na tua vida? E era impressionante as respostas. Elas não vinham já calejadas com um monte de pré-conceitos. Não, ela acolhia a palavra como ela de fato é, pura. E a palavra foi transformando a vida dessas pessoas. Eles não fizeram nenhum moralismo, no sentido, olha você, falando para, por exemplo, um casal de ciganos. Ele ficava o dia inteiro dormindo e mandava os filhos venderem redes na rua. Ele nunca chegou para esse senhor e falou, olha, você precisa, não tem vergonha na cara, não vá você ficar dormindo e mandando os filhos trabalhar. Você tem que trabalhar, botar os filhos na escola. Não foi um moralismo que mudou a vida dessas pessoas, mas o contato com a escritura. Porque eles começaram a se sentir amados por Deus, através da palavra. E quando uma pessoa é amada, o seu coração também se transforma e ela começa a amar também o seu filho. Já começa a colocar o filho numa escola, procurar o melhor para o filho, não o seu próprio bem querer. Então, essa vivência, aos poucos, foi tomando uma forma que eles não imaginavam que seria. Então, a palavra e depois com o advento da igreja acolhendo. Quando a Angélica falava desse bispo, Dom Casimiro Morsílio, que acolheu esses irmãos e falou assim, olha, isso é algo impressionante, essa vivência evangélica que nós estamos reformulando, reestruturando a nível estrutural da igreja, eu estou vendo aplicada aqui, numa favela. Então, quero acolher vocês. E pegou esses irmãos e os colocou dentro de uma experiência também estrutural de paróquia. Pessoas que não iam na igreja, de repente, começaram a viver a graça de Deus ali. E aí o movimento começou a chamar outras pessoas, aliás, essa experiência de vida começou a chamar e atraiu e se institucionalizou mais ou menos na década de 70, foi isso? Foi, talvez um pouquinho mais tarde, como uma institucionalização foi um pouco mais tarde. Porque depois dessa experiência, Kiko foi convidado a fazer essa mesma experiência em Roma. Então, depois de Madrid, ele e Carmen foram para Roma. Para Roma. E em Roma aconteceu a mesma história. Também em Roma buscaram alguns padres que, a princípio, não quiseram falar, não, essa é uma realidade muito espanhola, aqui nós não precisamos dessa situação e tal. E eles foram morar, acabaram morando de novo no meio dos pobres, no borguito latino. E lá também, no meio dos pobres, um dia, foram chamados a fazer uma palestra, diria assim, para um grupo de jovens, uma paróquia chamada Mártires Canadenses. Claro que os ideais desses jovens eram outros, um ideal juvenil, até revolucionário. Mas quando eles chegaram para falar para eles, eles falaram daquilo que eles tinham vivido com aquela comunidade ali em Madrid. Começaram a falar do anúncio querigmático de Cristo. Que o que salva o homem é o anúncio da palavra. Que o problema do homem não está externo ao homem. É de dentro, porque é de dentro do homem que nascem as rixas, as divisões, os assassinatos. Então, se não cura o coração do homem, é inútil mudar somente a estrutura. E isso foi um choque para esses jovens, que a princípio ficaram espantados, porque pensavam que seria um outro discurso que ouviriam. Mas alguns ali acolheram, porque o que eles estavam anunciando era o querigma, que é o próprio Cristo. Então, através dessa realidade que Deus preparou, começou também em Roma a experiência, numa paróquia. E depois, a comunidade, ela vai ter uma... A gênese do caminho neocatecumenal é a redescoberta do batismo. E o batismo, quando o recebemos, tem vários ritos. Da inscrição do nome, aquele diálogo que se faz. Depois, antigamente, tinha também o rito do sal, a entrega do credo, a renúncia a Satanás, a entrega do Pai Nosso. Então, o caminho neocatecumenal, o que ele faz? Ele pega o batismo e nós vamos revivendo por etapas cada um dos ritos que fazemos no batismo. Não é um caminho rápido, porque a vivência cristã, ela deve ser vivida com uma certa tranquilidade. Vamos desenvolvendo, não é simplesmente fazer uma coisa técnica, no sentido de fazer um curso e pronto. Não, é a vivência. Então, o itinerário neocatecumenal é um pouco longo. Kiko, no início, ele pensava em fazer isso em sete, oito anos. Mas, na prática, porque essas pessoas que vêm de fora da igreja, elas vêm muito feridas, com muitos, muitos pecados, muitos já sem esperança, até do amor de Deus. Então, às vezes, esse processo demora um pouco mais. Aí, vivendo essa experiência em Madrid, vivendo essa experiência em Roma, Angélica, ele começou a pensar em estruturar isso, isso que eu queria saber. Como é que chegou, por exemplo, a ele, ele dizendo assim, por exemplo, a proposta ficaria melhor se a gente trabalhasse dessa forma, dessa forma, até chegar nos moldes de hoje. Na verdade, Kiko nunca teve intenção de nada. A intenção dele era experimentar a Cristo, né? Por esse vazio existencial, essa crise que ele passava. Na verdade, foi o Espírito Santo, que foi conduzindo tudo, e através desses bispos, desses padres, que olharam, que já havia esse Espírito nessas comunidades, aí, eles foram vendo, através também da teologia da igreja, porque foram analisando, fazendo essas etapas, porque sempre teve acompanhamento da igreja, né? Então, eles foram vendo essa, como fazer essas etapas, foram acompanhando, e aí que foi, que foi se estruturando. Não foi uma intenção do Kiko, E ele estava sempre muito próximo à igreja, né? A Carmen, também muito próxima à igreja, muito próxima aos papas. O Papa João Paulo II foi um papa que foi, assim, do coração do caminho, junto com o Bento XVI, que foi toda a teologia também, que sempre esteve muito próximo aqui com a Carmen, e também, de agora, o Papa Francisco, né? Graças a Deus também, também está muito próximo, por essa evangelização, a nova evangelização, porque o caminho tem chegado, como realmente, como uma nova evangelização a muitas pessoas que estão fora da igreja, né? Porque isso também é muito próprio do caminho, né? Como iniciou com aqueles que estavam fora da igreja, né? E muitos que estão na igreja entram através destas catequeses, que essa estrutura que você falava, aí foi feita essa estrutura de que começava com as catequeses, e as catequeses são assim, como nós conversávamos antes, primeiro, se fala um pouquinho desse início, desse caminho que o Mauro já colocava, depois se fala também qual é a situação da igreja hoje, né? Depois, coloca um pouquinho qual é a missão da igreja, e depois vem catequeses existenciais, quem é Deus para você, quem sou eu, o querigma, o querigma das escrituras, depois se entra um pouquinho no perdão e no amor de Deus, e se coloca um pouquinho a palavra de Deus na vida das pessoas. Então, são fantásticas essas catequeses. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre estas catequeses, como é que elas são ministradas, como é que uma pessoa que quer participar do caminho vai ser recebida, como é que é feito isso? Você falava ali de oito anos, dez anos, como é que é esse processo? Mas daqui a pouco, no próximo bloco, nós saímos daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço para o caminho neocatecumenal. Estamos conhecendo o caminho neocatecumenal famoso, muito concorrido aqui na arquidiocese de Belém, e quem está nos auxiliando nesta caminhada de conhecimento é o casal Mauro Ferreira e Angélica Ferreira, que são integrantes do movimento. Eu fiz aqui uma pergunta no bloco anterior, antes de chamar o apoio cultural, sobre as catequeses, mas eu queria mostrar rapidinho para vocês nessa chamada alguns livros importantes. Aqui o Estatuto do Caminho Neocatecumenal, neocatecumenal é iter, que é em latim, iter é caminho, itinerário, o catecumenal está ali. 2008, não é isso, Mauro? O meu Estatuto foi aprovado. 2008. Chique, né? Olha lá. Aqui é um pouco, deve ter sido uma alegria. Sim, momento. A gente encontra nas melhores livrarias ou é uma coisa só de vocês? Não, também, já está. Já está? E também mostrar mais outro aqui, que é o livro do Kiko, O Kerigma, né? Nós falávamos que ele teve uma experiência com os pobres. Muitas experiências com os pobres, também, depois do Conselho Vaticano II, surgiu no mundo inteiro, né? Também ele, pelo próprio nome, Francisco, Kiko Arguello é de Francisco. O Kerigma, Nas Favelas com os Pobres, está aqui o nome dele, Kiko Arguello. Isso. É uma experiência muito solene. E é também uma concessão, doutoramento a noris causa. O pontifício João Paulo II para a família. Para a família. O caminho neocatecuminal tem sido uma graça para a igreja para redescobrir, fundamentalmente, três aspectos. Um, é o matrimônio aberto à vida, como uma adesão à encíclica do Papa Paulo VI, a humana evite. A humana evite. Porque muitos casais se abrem à vida, têm muitos filhos. Nós, também, por graça de Deus, somos testemunhos de que essa encíclica do Papa é fecunda, é verdadeira. Porque Deus nos concedeu oito filhos. Oito filhos. Oito filhos. Um dos quais está num seminário missionário do Japão. Está no Japão, agora conhecendo pouca cultura, língua. Mas muitos casais, Deus tem suscitado esse dom da abertura à vida. Outra graça que também, e por isso esse título foi conferido a Kiko, é a graça de transmitir a fé aos filhos. Como o caminho é um itinerário, ao longo do caminho, não nos inícios, mas depois, talvez, uns cinco, seis anos, em que, quando o casal tem filhos, ele já está numa comunidade, esse casal é, pela palavra de Deus, é começado, começa a transmitir a fé aos filhos. Aí, no domingo, pela manhã, num ambiente de oração, as laudes, que é a oração da igreja. Certo. Também o pai pega uma palavra, aquilo que o Kiko fazia com os pobres na favela, o pai de família os faz com os filhos. Pega a palavra e pergunta para os filhos, essa palavra, o que fala na tua vida, meu filho? E os filhos, desde pequeninos, adolescentes, jovens, os que convivem no âmbito familiar, vão colocando a vida, as dificuldades, as alegrias, tudo ali dentro de um contexto, num altar. Porque a mesa da casa também é um altar. Assim como a mesa eucarística e o leito conjugal, que é o terceiro altar na vida do casal. Então, além desses dois aspectos, também esse título foi conferido ao Kiko, justamente pela graça que Deus tem suscitado também no caminho, das famílias estarem abertas à missão. Tem muitas famílias em missão. Da Arquidiocese de Belém mesmo, já tem algumas famílias missionárias. Assim como eu e Angélica. Somos de Curitiba, estamos aqui na Arquidiocese de Belém há cinco anos como missionários. Já somos 13 anos missionários, mas em Belém, cinco. De Belém, tem um casal que está em Fortaleza, outro casal que está em Goiânia, também com oito filhos, nove filhos em Goiânia. Outro casal que é missionário itinerante em Salinas. E um casal que é família em missão em Brasília. Já muitos padres ordenados que saíram daqui da Arquidiocese de Belém. Algumas vocações à vida religiosa também. Várias irmãs de vida consagrada, como monjas. Inclusive, essa semana agora, duas de Belém estão indo para um convento de clausura na Espanha, em Baeza, na Espanha. E outros carismas que Deus tem suscitado. A formalização do caminho, você me perguntava um pouquinho antes, veio a pedido do Papa João Paulo II. Quando ele começou a ver esses frutos, que eu um pouquinho já elencava para você, a partir desses frutos o Papa viu algo muito importante. Então, ele fez uma carta de reconhecimento oficial do caminho. É a carta chamada Onicoavolta, em 1990. Quando ele define o que é o caminho neocatecumenal. A definição do caminho neocatecumenal, quem a deu foi o próprio Papa João Paulo II. E é o que consta mesmo na definição, no próprio estatuto. O que é o caminho neocatecumenal? É um itinerário de formação católica, válida para os dias de hoje, para os tempos odianos. Depois desse primeiro passo, que foi esse reconhecimento oficial do caminho dentro da realidade eclesial, da paróquia, o Papa João Paulo II, intuindo a importância que é também um caráter jurídico, em 1997, ele recomendou o caminho neocatecumenal ao Pontifício Conselho para os Leigos. É o dicastério que ele está vinculado dentro da Santa Sé. E ele pediu para que fosse elaborado, então, um estatuto, para que o caminho fosse configurado dentro da igreja. Porque precisa. Precisa. De jeito. Então, em 2002, foi aprovado a desperimento, por cinco anos, que é uma práxice da igreja, o primeiro estatuto, a primeira versão. As mudanças foram muito pouquíssimas, mínimas, até que em 2008, a solenidade de Pentecostes de 2008, foi feita a assinatura do decreto oficial do caminho neocatecumenal. Que é o que a gente mostrou. Que você mostrou. Isso. Mas, assim, de uma forma prática, as pessoas estão nos assistindo, eu fiquei encantado, eu quero participar. Como é que funciona essa questão de conhecer e de viver a prática do caminho neocatecumenal? Como é que funciona? Eu quero entrar? E aí, Diego? Vai lá. Você perguntava das catequeses. Das catequeses. Após as catequeses, há uma convivência, nós chamamos como um retiro, que é uma convivência de formação onde nasce essa comunidade. Mas essas catequeses, por exemplo, como é que ela funciona na paróquia, todos os sábados? Ela funciona com os anúncios dentro. É sempre o caminho se dá numa paróquia. Porque o caminho é um catecumenato, pós-batismal, como o Mauro falava no início. Mas na paróquia não há já uma catequese? Não há catequese paroquial? Qual é a diferença? Catequese para as crianças, catequese, talvez, às vezes, há uma formação bíblica para os adultos. A diferença é que está nascendo uma pequena comunidade. E essa comunidade vai caminhar junta durante todos esses itinerários de formação cristã, vivendo esse catecumenato em ritos que são ritos que se referem ao batismo. Essa comunidade, após o nascimento dela, viverá toda semana, escutará a palavra de Deus e poderá ressoar essa palavra na sua vida, falando do que a palavra falou na sua vida. Essa comunidade também viverá, pela graça de Deus, a Eucaristia em comunidade. Então, é uma Eucaristia mais íntima. É uma comunidade. Isso, é uma comunidade. De pessoas heterogêneas. Pode participar quem quiser. Casados, solteiros, jovens. Muitos estão chegando hoje já com casamentos já em situação de segundo mião. Pessoas divorciadas, viúvas. Muitos jovens aqui, especialmente aqui no Pará também. Muitos jovens se aproximam do caminho. O caminho tem essa também, por causa também das jornadas mundiais, que depois podemos falar, também tem sido um foco muito grande, porque os jovens sempre têm essa busca, essa angústia e tudo. E isso, o caminho tem chegado muito nos jovens. Então, essa comunidade vai vivendo a palavra, a Eucaristia, que é onde se baseia a comunidade. E também a comunidade, porque uma vez ao mês, essa comunidade tem uma convivência de um dia no domingo, onde pode rezar, experimentar a palavra e colocar a sua experiência do mês. Então, essa comunidade, na verdade, é uma comunidade, vamos dizer assim, que fica todos esses anos juntos e vão se criando um amor. uns pelos outros. E vivendo a palavra de Deus, se vive como nessas pequenas comunidades cristãs, do início do cristianismo, como as comunidades primitivas viviam. E existe algum tipo, assim, por exemplo, de objetivo, por exemplo, nesse mês nós vamos viver a palavra, alguma coisa do evangelho, o perdão, vamos viver a partir? Sim, como alguns carismas, né? Algumas carismas, já tem ou não? Não. Ou vocês têm... Tem algum catecismo específico? Sim, sim. Não sei me expressar bem, que eu não conheço. Vocês têm algum livro específico do caminho ou não? Dentro do próprio itinerário, a cada etapa, existe uma modalidade diferente, uma abordagem diferente, um tema diferente. Entendi. Nos inícios, quando as pessoas estão entrando na comunidade... Zerado, diria. Zerado, né? Porque, de fato, muitas pessoas vêm de fora, né? O que nós utilizamos como subsídio fundamental? A palavra, a Bíblia. Então, quando... E cada celebração da palavra, quando ela é feita, ela é preparada previamente por uma equipe. Então, nós convidamos a todos os irmãos a levarem a Bíblia. É comovedor, é impressionante quando você... Nós vamos iniciar os irmãos a começar uma comunidade. Muitos nunca tinham pego a Bíblia. Aí você fala assim, olha, a primeira leitura vai ser do livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 22. O quê? Ela não sabe o que é, onde que está. E nós deixamos eles... Não, você procura. Está aqui. Pega aquele livrão e procura aí. A gente vai ensinando. Então, eles vão começando a ter um contato com a escritura. Nos inícios, claro que não vamos falar de palavras... De temas muito dogmáticos, não. Vamos pegar algumas palavras básicas. Pegamos aquele vocabulário de teologia bíblica do Leão do Forte. Então, lá tem uma palavra, pão. E dentro da escritura, tem muitos textos que falam da palavra pão. Então, a gente vai lendo ali. Ao longo do itinerário, depois, por exemplo, de uma primeira etapa que esses irmãos vivem, é o redescobrimento do primeiro escrutínio e batismal. Ali, esses irmãos que depois de viverem três, quatro anos, celebrando pequenas palavras que constam na escritura, então, eles vão começando a se adequar. É como que uma mãe ensinando o filho a falar. Ele começa com aquelas palavras básicas. Papai, mamãe, água. Também, quando começam, começam a pegar pequenas palavras da escritura e aplicam-na na vida. Depois de um tempo já de familiaridade com a escritura, começam a ver já os grandes temas da história da salvação. Já o êxodo, a história de Abraão, até culminar com o concílio Vaticano II. Aí já é um pouco mais formal. Depois, ao longo desse itinerário, vários outros aspectos são vivenciados. Os salmos, pois a igreja entrega num determinado tempo, os irmãos começam a rezar todos os dias, as laudes pela manhã, com o tempo de oração silenciosa. Depois tem o tempo em que os irmãos recebem o credo e vão estudar sistematicamente todos os artigos da fé. Depois, o Pai Nosso, até renovar as promessas do batismo, que esta celebração sempre culmina numa celebração da Vigília da Páscoa, celebrada na Catedral com o Bispo. Aqui, em Belém, os irmãos das comunidades mais antigas estão já se preparando para essa etapa final da redescoberta do batismo. Perdoa, na etapa final há uma celebração com o Bispo? Isso, sempre. Aí, depois dessa etapa final, o que acontece? Você continua no movimento, é isso? Aí, sim. O que acontece? Como itinerário, ele finaliza. Certo. Mas é assim, quando uma pessoa se prepara para formar-se em medicina, ela estuda, 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 recebe o diploma. E agora? Ela não precisa mais estudar. Compete agora ela exercer a profissão. A vida cristã também é assim. O caminho neocatecumenal como itinerário, ele finaliza numa noite de Vigília da Páscoa solene. Mas a comunidade cristã continua, porque ela viveu durante todo esse tempo para receber o Espírito da Graça de Deus, para viver como Filho de Deus numa comunidade. Então, depois de viver 30 anos em comunidade para redescobrir o batismo, finalizado esse itinerário, é claro que esses irmãos vão continuar, mas não mais como um itinerário. Já não vão precisar mais de alguém que os conduza, porque sempre nesse itinerário tem um catequista. Nós, então, como catequistas aqui, vamos conduzindo essas etapas. E à medida que uma comunidade vai amadurecendo, também dentro dela vão surgindo carismas. Então, não somos nós aqui que levamos à frente a evangelização na Arquidiocese de Belém. São 17 paróquias. Então, nós somos catequistas a nível regional, mas cada paróquia já também vai tendo seus catequistas na própria comunidade, que já ministram catequeses e acompanham as comunidades já na paróquia, comunidades locais. Quer dizer, que o caminho é um percurso que é oferecido à pessoa para a sua conversão, para o seu processo de fé, para o seu processo de conhecimento, que ela deve se submeter a isso como uma experiência e que isso depois é um serviço para a igreja. Podemos dizer isso? É exatamente isso. Com uma ressalva que eu gostaria de fazer, porque muitas pessoas pensam e até fazem até um comentário que o caminho é algo muito rigoroso, muito austero. E eu vou dizer para você... Eu já vi gente ver que o pessoal do caminho é muito radical, vive uma vida muito assética, muito assim, santa, no sentido de viver muito rigorosa. Eu diria que seria... O que é isso? Nós vivemos uma proximidade, por causa desse itinerário. Tem uma celebração da palavra no meio da semana. Ah, no meio da semana? No meio da semana tem uma semana da palavra. Ao sábado, por concessão da Santa Sé, que consta também no estatuto, o caminho neocatecuminal, ele pode celebrar uma eucaristia, celebra a eucaristia dominical, sempre no sábado à noite. Então tem a palavra na quarta-feira. Na quarta-feira. Ou quarta ou terça, de acordo com a... Que é conduzida geralmente por vocês. Eles mesmos, a própria comunidade que vive essa experiência. Então tem a palavra, que já é preparada por um grupo. Então um grupo já preparou, ou na segunda ou na terça. Entendi. Depois tem a palavra. Depois tem a eucaristia, que é preparada também por um grupo. E uma vez ao mês, eles têm uma convivência, onde passa o dia todo. Rezam pela manhã, oração da igreja, as laudes, almoçam juntos, e à tarde cada um partilha como foi a sua experiência do mês. As dificuldades que teve, as alegrias, onde que está vendo Deus agir, né? E como uma vida de comunidade, aparece também os conflitos. E o fundamental é a reconciliação entre eles. Então essa proximidade, eu digo que pode parecer para pessoas, que normalmente tem o hábito de ir ao domingo na missa, ah, isso é muito para mim. Mas é justamente o contrário que eu quero dizer. Essa proximidade com Cristo, à luz da palavra e na comunidade, longe de ser algo rigoroso, taxativo, é algo que extremamente dignificante, porque te dá uma dignidade, primeiro, de pessoa humana e de filho de Deus. Então, eu me sinto bem estando com os irmãos da comunidade. Não é um esforço, um rigorismo. Porque se você for pegar a própria palavra, o evangelho, é radical. Não tem como conciliar, né? O próprio Jesus Cristo falou, olha, não pode servir a Deus, e ao dinheiro, ao mundo, e à igreja. Não tem como andar com os pés em dois cavalos, né? Então, essa radicalidade é nesse sentido. A proximidade com Cristo, mas tem reconstruído muito as famílias, a vida. Mauro e Angélica, pelo que vocês também estão falando, estruturar um caminho exige também, a impressão que me dá, que haja pessoas que possam acompanhar. Não sei, vocês têm, assim, por exemplo, diretor espiritual? Porque as pessoas precisam também conversar com alguém, um caminho espiritual, a necessidade. Como é que vocês lidam com isso, no sentido de acompanhar as pessoas que estão fazendo o caminho? No próximo bloco, a gente fala sobre isso, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o caminho neocatecomenal. Casal Mauro e Angélica, que são integrantes do movimento, estão aqui nesta noite conosco, conversando sobre o movimento. Eu falo, graças, o caminho, eu troco o movimento, porque ainda tem que aprender o que é caminho. É porque a gente fala muito tanto de movimento, esse caminho. Perguntava no bloco anterior sobre o acompanhamento, porque vocês, tudo bem, fazem a formação, mas aí vocês têm 30, 40 pessoas, essas pessoas precisam de diretor espiritual, de confessor, como é que vocês vão lidar com isso? Então, dentro do próprio itinerário, existem, além das celebrações normalmente feitas, tem alguns momentos de formação mais forte, mais intensa, sobretudo no início do ano. Nós chamamos de convivência, o que normalmente se diz de um retiro. Normalmente começa numa quinta-feira à noite, sexta-feira, sábado, e culmina com o domingo. Onde, nessa convivência, que nós chamamos de início de curso, começa o ano, e damos essa convivência. Sempre é enfatizado um tema da igreja, um documento da igreja. Então, a nível catequético, mais sólido. Depois, essa figura do diretor espiritual na comunidade, ela vai ter um aprofundamento depois na sua vivência pessoal, esses problemas que você falava que sempre aparecem, um pouquinho mais para frente, mas não como uma figura do diretor espiritual. Porque quando ela percebe na vivência de comunidade e coloca a sua vida, a própria comunidade vai já ajudando a essa pessoa. Então, ela tem uma dificuldade, ela coloca para os irmãos e ela vê nesse ambiente, que é um ambiente, depois nós pedimos até sigiloso, não se sai falando o que acontece numa roda de experiência para os outros. As pessoas colocam literalmente a vida. E ela vê que a própria palavra vai ajudando. Depois desse processo, existe também os escrutínios individuais. Também os catequistas têm um acompanhamento. O catequista tem um acompanhamento. E na equipe, normalmente, sempre tem um padre. Por exemplo, nós estamos aqui não só o casal. Tem uma equipe que eu chamo um padre, o padre Laerte, e o seminarista, que é da LEC de Assessão de Brasília, atualmente conosco, que é o Rafael. Então, nós, como equipe, fazemos esses escrutínios individuais. E em situações muito específicas... Que atendem as pessoas, é isso? Cada um é ouvido individualmente, ao longo desse itinerário. Mas de Belém toda, não? Não. Cada equipe de catequistas com seus catecúmeros, nós chamamos, com as suas comunidades. Nós, por exemplo, levamos à frente aqui 21 comunidades. As outras comunidades têm também os seus catequistas. E seus padres também. Também, nesses escrutínios, normalmente tem um padre que as acompanha. Então, quando acontecem algumas situações específicas, especiais, que requer também a intervenção até de alguém que tem um conhecimento já teológico, mais profundo, o padre está junto para dar essa assessoria. Aí dá toda essa formação à pessoa que precisa. Porque os catequistas também nesse itinerário são formados. Então, como que nós nos tornamos catequistas? Pela tradição oral que a gente chama, escutando os outros catequistas mais experientes, acompanhando os catequistas que passavam as etapas para outras comunidades mais antigas. Então, esse acompanhamento é feito até essa equipe de catequistas estar formada para poder começar a ser catequistas na prática, iniciando as catequeses, acompanhando os irmãos com os escrutínios. Então, há uma preparação para isso, por isso o caminho se torna um pouquinho longo, vamos dizer assim. Há uma formação de tempo, de tempo, porque nós pensamos e experimentamos a nossa vida que não é de uma hora para outra que você tem essa formação como uma vida, vida pessoal e depois também como uma formação mesmo teológica, formação de doutrina da igreja. Então, isso tudo é a tradição oral e também as catequeses que nós temos para poder preparar os irmãos também. Vocês passaram quanto tempo no caminho catecomenal no sentido da formação de vocês? Você diz nós, nós o casal. Vocês casal. Sim. Eu entrei no caminho... Vocês são de Curitiba, né? São de Curitiba. Eu entrei, o Mauro entrou até depois de mim no caminho, eu entrei em 85. Há quantos anos? Já, em 85. Quase 29, 29 anos. 29 anos, né? Era muito jovem, né? Também me encontrava assim como Kiko. O meu projeto, o projeto que eu tinha de vida não tinha nada a ver com isso, igreja. Eu não estava dentro da igreja, né? A minha vida estava projetada para ganhar dinheiro, fazer sucesso, estudar muito, porque sempre gostei muito de estudar. Nunca pensava dentro da igreja, nada disso. Casar, ter filhos, porque eu tinha um escândalo muito grande com o matrimônio, porque meus pais estavam casados, mas sempre tiveram uma vida muito ruim no matrimônio, né? Adultérios, brigas, problemas, sempre a busca do dinheiro, do status. E isso, dentro de mim, o problema do matrimônio já estava como que cancelado, né? E, entrando no caminho com o anúncio, escutei esse anúncio a convite de um padre em Curitiba, escutei o anúncio, e esse anúncio chegou no coração. Isso que é importante nós falarmos aqui, porque nós falamos muito, assim, uma questão teórica, estrutural do caminho. Mas, o que é importante é que o querigma, ele chega no coração humano, porque Cristo, ele, assumiu a natureza humana, existencial. E foi isso que tocou em mim, escutar um dia que Deus me amava assim como eu era, independente de quem eu era e como eu estava. Isso chegou na minha vida e me transformou. poder saber que alguém, pessoa, me amava e existia de fato que Cristo estava vivo e ressuscitado. Alguém, esse anúncio chegou, porque a fé vem através da pregação e nós experimentamos muito fortemente isso, que realmente a fé se dá através da escuta da pregação e da palavra. Então, isso foi me transformando na minha juventude. Foi aí que nós nos encontramos, depois ele entrou na comunidade e começamos a namorar e casamos tudo fazendo esse itinerário. Fazendo o itinerário. O itinerário. Foi o itinerário da Catequia Comenária. Isso. E como é que essas catequias impactaram vocês? Foi assim, foi um choque, foi uma mudança? Pode contar a tua experiência. Como é que foi? Eu vou dizer a minha experiência que eu, na época, eu tinha 17 para 18 anos. Eu vivia de uma experiência de seminário. Eu fui um tempo seminarista em um seminário menor. Entrei com 15 anos, mas não tinha bem definido o que era uma vocação. Eu me projetava no seminário. Depois que eu fui descobrir que a vocação presbiteral é outra coisa totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Por isso Deus me deu depois o discernimento. olha, para padre você, de jeito nenhum. Você quer ser. E o presbítero é aquele que serve. Então você, para padre, não pode ser. Então eu estava no auge do meu eu intelectual, tirava as melhores notas, era o melhor eu achava. E olhava os outros de cima para baixo. Quando eu escutei as catequeses, o querigma, o impacto foi tão grande que eu comecei a perceber que Cristo era o contrário do que eu estava vivendo. Ele não, se engrandecia, ele se diminuía. Ele sendo Deus se fez homem. E sendo homem morreu na cruz para me salvar. E aí, Deus me deu a graça de acolher isso como uma mudança profunda na minha história e na minha vida. Comecei a entrar, como a Angélica falava, na minha comunidade, que já vivemos todos esses anos e a nossa comunidade já finalizou esse itinerário, o catecumenal. Renovamos as promessas batismais lá em Curitiba há três anos atrás. E essa comunidade composta por gente heterogênea, viúvas, tinha muitas viúvas. Então, essa comunidade foi a minha salvação, digo, porque eles me ajudaram a sair da órbita que eu estava, que eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa totalmente diferente, cheia de pecados. Eu não aceitava o meu pai, por exemplo, que tinha uma história de alcoolismo. Eu tinha vergonha do meu pai. Como eu posso dizer que eu sou cristão se eu não aceito a história que eu tenho? Então, ao longo do caminho neopantecumenal, eu pude me reconciliar com o meu pai, pedir perdão para ele dos julgamentos, de tudo isso, e poder, depois ele já faleceu, e poder ter uma reconciliação profunda, maravilhosa, assim como a Angélica falava dos pais dela, né? São da mesma comunidade nossa, inclusive. Então, é um transformar profundo da vida, da existência. Então, Deus vai colocando a pessoa no seu lugar, e quem sou eu? Eu sou um pecador, um pobre pecador. Hoje, eu não falo isso só de boca, porque eu estou falando aqui hoje para você, sabendo da minha realidade. Se Deus hoje tira a mão da minha cabeça, pois olha, nós fazemos... E isso que nos dá um agradecimento a Deus, a igreja, que entrou na nossa vida através do caminho, né? Salvou a nossa vida, né? Mudou os nossos projetos, nós entramos no projeto que Deus tinha para nós. Então, isso nos deu um agradecimento de coração e nos fez, ao longo desses anos, colocar a nossa vida e da nossa família à disposição para a missão. Porque também no caminho surge isso, esse agradecimento e essa disponibilidade à missão. Muitas pessoas sentem esse chamado, às vezes individualmente ou com a família, e é por isso que hoje estamos aqui para servir aqui de acesso de bem-vindo. Vocês já estão em missão há quanto tempo? Há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Oito anos. Vivemos numa cidade próxima à Curitiba, Ponta Grossa e União da Vitória, duas dioceses do sul do Paraná. A missão é ficar aqui à disposição do caminho mesmo agora? À disposição do caminho. do Paraná. Como a gente diz, de mala e cuia. É, mala e cuia. E pouca mala, porque... É, a cuia nós também não gostávamos muito, mas a cuia tem muita cuia. Tem, aqui nós bastante. Tem muita cuia. Mas os filhos vêm também? Vêm, estão conosco, moram aqui conosco, vivem conosco na missão. E têm uma vida normal, fazem faculdade, estudam. E a partir dos 13 anos, que é normalmente quando já se pode entrar numa comunidade, que quando já tem aquele pré-adolescente, tem um pouquinho uma consciência de si, né? Então, ele entra numa comunidade. Então, nós já temos quatro filhos que já caminham numa comunidade aqui em Belém. Os nossos filhos, pela proximidade de onde moramos, caminham numa comunidade aqui da paróquia basílica de Nazaré, que foi a primeira paróquia que acolheu o caminho neocatecumenal na Arquidiocese de Belém. Isso foi em 1981. Em 1980, vieram para cá dois missionários para anunciar para os padres um pouquinho a experiência de vida, fazer um anúncio também de Cristo e falar da possibilidade do caminho neocatecumenal. Chegaram uma noite tarde da noite aqui na Praça da Basílica e já estava tudo fechado, dormiram na praça. Na manhã seguinte, eles acordaram e o padre, imagina, já estava ali há dois, três dias dormindo na rua. Já estava até fedendo. Ele se apresenta diante da basílica e estava lá o padre Luciano Brambila e ele se apresenta como padre. Olha... A gente manda um grande abraço. Isso, exatamente. O senhor Brambila que já esteve aqui, o meu santo, um grande abraço. Então, ele... Mas como você é padre, sim, eu sou padre. Mas como padre? Ah, como você é padre? Ele fala bem assim, né? Que horas são? Mas como um padre não ter nem relógio? Você é padre mesmo? Assim, padre, eu tinha relógio. Nós viemos para cá sem nada, como o Evangelho. Sem nada, sem bolsa, nem dinheiro. Temos para anunciar o amor de Cristo. E só estamos com o dinheiro para a passagem de volta e mais nada. E o dinheiro que eu tinha, eu não tinha dinheiro, eu peguei o relógio para um pobre que me pediu, eu dei para ele. Isso tocou no coração do padre Luciano. Então, vem aqui. Deu café para eles, eles celebraram a Eucaristia, eles puderam fazer uma pequena exposição do que é o caminho neocatecumenal, e o padre Luciano, olha, eu quero essa experiência aqui na paróquia da Basílica. E ficou marcado, então, para o ano, em 1981, começaram as primeiras catequeses aqui na Arquidiocese de Belém. O padre Luciano Brambila acompanhou, hoje, inclusive, ele já, na sua idade avançada, é um... Padrinho. Não, padrinho. É um irmão da primeira comunidade e caminha assiduamente. É um irmão que caminha junto. É, de coração. E como é que está estruturado aqui, já que o nosso tempo também já está correndo, estruturado na Arquidiocese de Belém e o caminho? Como é que funciona o Mauro? Hoje, então, são em 17 paróquias. Certo. Nove paróquias de Belém, sete paróquias em Ananindeua e uma paróquia em Marituba. Então, são já 65 comunidades que fazem esse itinerário. Nós, normalmente, calculamos uma média de 30 pessoas em cada comunidade. Algumas têm um pouquinho mais, outras, um pouquinho menos. Pessoas em cada comunidade de edição, poderíamos dizer que seriam quase que dois mil irmãos fazendo o itinerário neocatecumenal. Sem contar os filhos. À medida que os filhos vão crescendo, vão entrando também em uma outra comunidade. Para nós, é uma alegria indescritível. Porque quando nós viemos aqui, já viemos sabendo que a graça de Deus toca de modo especial essa terra. Porque é uma terra de missão. Pessoas que vêm com muito muitos sofrimentos. Muitos mesmo. E nós, acompanhando os escrutínios, a história de cada um desses nossos catecumenos individualmente, nós contemplamos o inferno em que estavam, como o querigma, o poder de Cristo transforma a pessoa, dá dignidade para a pessoa, devolve a alegria. Muitíssimos casais se reconciliaram. A nossa alegria também de ver quantos jovens estão se aproximando e discernindo a vocação, tanto presbiteral, a vida consagrada, mas também a vocação ao matrimônio. Jovens, sábado agora mesmo, acompanhamos um matrimônio que descobriu a graça e o sacramento do matrimônio, a vocação, na jornada mundial em Madrid. se conheceram lá em Madrid, eram de Belém, um de Belém, outro de Ananindeua, fomos juntos para Madrid, lá se encontraram, começaram um namoro, um namoro santo, na castidade, porque é ajudado pela comunidade, a comunidade ajuda nas suas tentações, dificuldades, eles colocam, a comunidade ajuda. Então, vê como Deus vai ajudando também aos jovens a redescobrir a vida, a ter uma dignidade frente ao trabalho, à vida social, e tudo mais. Então, para nós, é comovedor tocar a graça de Deus que se dá aqui nessa paróquia. Certo. E agora, se alguém estiver nos assistindo lá do interior e quiser essa experiência, como faz para entrar em contato com vocês, telefone, vocês têm algum telefone em contato, por favor? Então, o caminho neocatecuminal, o responsável pelo caminho neocatecuminal na arquidiocese é o bispo, sempre. O caminho está sempre vinculado ao bispo. Depois, se numa paróquia já tem uma comunidade, você pressupõe que o paroco já ouviu uma exposição do caminho, já disse, olha, eu quero a comunidade aqui. Se é uma paróquia que ainda não tem o caminho, nós, a primeira coisa que fazemos é expor o caminho para o padre, para que ele tenha consciência do que é, e a partir daí começamos, então, o itinerário de formação cristã. Então, nas paróquias que já tem o caminho, que são 17, não tem como elencar todas, mas se tem alguém que está assistindo e não sabe se na paróquia tem ou não tem, pode nos procurar. O meu telefone é 8071-2999. Repita, por favor. 8071-2999. BDD de Belém. De Belém. é, sim, Belém. A pessoa também, qualquer outra dúvida, ela pode ligar para o seu telefone. Indicamos uma paróquia onde queira caminhar também. Com certeza, o seu telefone vai tocar bastante, as pessoas vão ligar, está no vídeo, colocamos ali, para que vocês possam também ter esse contato, as pessoas possam ter o contato. Se for para a glória de Deus, que não pare de tocar o telefone, né? Porque nós estamos aqui, eu falava, né, quero só terminar assim, dizendo que é com alegria que estamos vivendo esse tempo de missão que Deus nos confere aqui. Então, é para perder a vida, mas quem perde a vida, recebe. E nós, no matrimônio, somos testemunhas que estamos recebendo de Deus a vida. Muito bem, eu queria agradecer ao casal, a presença de vocês aqui na janela aberta. Com certeza, o programa vai ser assistido por muitas pessoas e vocês vão ser muito interpelados, tanto pelo telefone, quanto pessoalmente, e um sucesso ao caminho, meu pai, eu vou aprender. Vou aprender ao caminho, né, eu quero ter que o venal. Quem sabe, um dia, a gente passa lá para conhecer a Maria Igreja. obrigada. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Então, primeiro, quero agradecer a Deus pela graça imensa que Ele me dá no seu amor imenso, tem me resgatado, me tirado da morte, do meu eu profundo, que foi através desse caminho. Eu sei que a igreja tem muitos e muitos carismas, mas a mim, Deus escolheu esse. Então, eu sou muito agradecido porque Deus me amou, me salvou da morte, me deu o matrimônio, me deu os filhos, e hoje me dá a graça e a alegria de estar aqui em missão, disposta a perder a vida por Cristo. É com alegria que eu convido também aqueles irmãos que se de repente estão com problema, com sofrimento na sua vida, não se desesperem. Cristo está vivo, ressuscitado, e tem um lugar para você dentro da igreja. A igreja com mamãe acolhe a todos. Claro, obrigado, mas uma amigênica, por favor, 30 segundos. eu também quero agradecer o que Deus tem feito por nós, especialmente nos trazendo até essa terra de missão, Belém do Pará, que tem sido para mim um aprofundamento muito grande do que Cristo fez na minha vida e ainda faz por nós, pela família, pelos filhos, e também tantos paraenses, né, que têm entrado no caminho, o Senhor tem resgatado a vida dessas pessoas e se aproximado da igreja e também quero dizer a aquelas pessoas que nos assistem que estão sem esperança que Cristo as ama, assim como eu escutei esse anúncio, Cristo as ama assim como tu és, Cristo te ama. E isto, que fique gravado em ti, que não se desespere, não tenha tristeza na sua vida, mas que seja alegre e que possa esperar em Deus nos seus sofrimentos. Tá certo, mas uma vez muito obrigado, sucesso no trabalho de vocês, e você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado, até o próximo Janela Aberta, até lá, tchau, tchau.